oi gente aqui estamos pra mais um vídeo hoje aqui trazendo pra vocês aqui um vídeo de três jogos mas assim fica se inscreva no canal eu faço todas as minhas educações tá então assim bora começar a gente vai fazer vídeo de três jogos que é o jogo do paredão o corla cubis e time trial vamos começar a já sei o color cubis pronto bora começar com o color cubis bora entrar aqui compre nossos livros e faça todas as notificações deixe o like também tá porque assim o like ajuda tanto mais tanto canal mas a sua inscrição ajuda bem mas se você já foi inscrito é juntar dinheiro para comprar nossos livros que assim a gente ganha o seu dinheiro tá e é verdade não a gente não ganha esse dinheiro não se só compra e a gente fica todo agradecido porque você pode ler nossos livros também se você não quiser fazer ler os livros que tem o som que você a gente fez três livros e você só consegue ver dois no canal tá o terceiro você tem que ver você tem que comprar né então comprar o terceiro pelo menos se você tiver curioso para saber o que vai acontecer na verdade o terceiro eu nem me lembro se tem ou não ó bora, 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 bora pintar, bora pintar, 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 bora ir pintando muito, bora ver, bora pintar também do time amarelo A gente pintar de pintar de pintar de pintar esse pintar de pintar esse pintar. Ele vai abaixar E isso é muito bom E de time é bem mais legal do que o que diria gratis para todos porque gratis para todos é é meio chato vamos dizer que é meio chato Bora lá Assim Esse jogo é Color Cubes Tá Color Cubes Pesquisa aí pra ver se acha Deixa Seu link do Roblox O nome do seu personagem Do Roblox Aí Embaixo nos comentários Pra Você pedir meu pedido de amizade E eu saber Quem é né E eu vou aceitar Tá bom Se vocês estiverem Propaganda Desculpa Porque Propaganda é uma coisa ruim Então assina o YouTube Premium Mas eu não quero fazer propaganda disso Se você não quiser não assine Porque É só de um mês Isso é ruim Você vai ter que também pagar Mais conta Pra pagar ainda Ai ai Ah meu time ganhou né Já previsto Você tem Um lugar Um lixo lugar Ah Lugar Assim Ó As vezes aparece eu dançando Olha ver se eu aparece dançando no vídeo E gente Eu não faço os vídeos É Vamos dizer que Eu não faço os vídeos Como é que eu posso dizer isso Eu não Ah tá Eu Não faço os vídeos Com É previsto tudo Eu não gravo os vídeos Tudo previsto É como Eu já ensaiei Entendeu Não dá pra fazer isso Eu não Eu não gosto de fazer isso Porque assim Eu consigo descobrir Mas eu sempre faço Alguma coisa fora de câmera Entendeu Mas Eu nunca ensaio Eu nunca ensaio Em algum vídeo Nunca ensaio mesmo Ai ó Bora ver Bora Ah eu sou do time vermelho O time vermelho Tá perdendo Já Eu acho Não Não consigo ver direito Porque é bem pequeno Porque eu tô fazendo a narração Agora Entendeu Fazendo a narração Então eu não consigo ver Muito bem Entendeu Bora lá Bora lá Velho Bora lá Meu time verguinha Tá doido Bora pintar também Do outro time Ah não dá pra pintar Esqueci Dá pra pintar Do outro time agora Então bora pintar Na parede Aqui se pintar Na parede Também conta Então a gente Não vai perder Nenhum bloco O nosso time Tá ganhando Boa Gostei Gostei Fazendo Eu tô rodando Em círculos Ali Esse jogo é muito bom Velho A gente colore Tudo Muito bom Meu Deus 103 Do nada Que apareceu No nosso time Ali Meu Deus O menino do meu time Pintando ali Pra gente O vermelho Tá pintando Muita coisa O vermelho Vai ganhar Se ele não ganhar Vai ser muito Azar Porque O vermelho Tá com 3 mil E o roxo Tá com 4 mil Então O vermelho Vai perder O vermelho Vai perder Eu tô Tassando O vermelho Perder Porque eu sei Que ele vai perder Não dá pra Porque a gente Só pode pintar O branco E não tem Muito branco Agora Entende Então Não vai dar Certo Tem Pouquinho Branco Pouquinho Branco Por aí Fiz o parcozinho Ah Já pintaram Quase tudo Velho Deixou Coisinha Nada Pra gente Eu vou Só um Lega Né Meu Deus Para A gente Pintou Mais É o jogo Que tá Bugado Meu Deus Do céu Jogo Bugadinho Meu Deus Gente Já tô Até Cansadinho De Só gravar Narração Gravar Narração Ah Vou passar O parco Então No vídeo Eu tô Passando Parco Né Mas Aqui Na Aqui Na real Eu tô Eu tô Sempre Voltando Grátis Para todos Três Equipes É a melhor Coisa Do mundo Mas Duas Equipes É pior A minha Cor Ah Então é Isso É aquela Que eu Aper Esse parco É bem fácil Ah Morri Eu não morri Não Eu uso Aquilo Começou A partida Ó Nosso time Já começou Ganhando Muito Bem Bora ver Quem Quem me mostrou Esse jogo Foi Retiago Bonitão Gente Tá Retiago Bonitão Meu Deus O outro time Não tem Nem comparação Velho Mas O outro time Fica pintando O nosso Isso é Muita burrice Que a gente Também Tá pintando Né Então Mal vai subir O deles Entendeu A gente Vai Eu vou Pintar O deles Daqui a pouco Porque Que se até Eu sigo Pintando Também Os nossos Eles vão Se ver Vamos Viu Toma Pintar O deles Aqui Na frente De um Deles Pra ver Como eu Sou Ousado Nunca Vai acabar Ah O branco Sempre Vai acabar Assim Mas Se todo Um Fica Pintando Do outro Vai Dar Rum A Também É Do nosso Tio Tá Pintando O azul Deles A batalha De cores A batalha De cores Nesse jogo Ó Nosso Nosso Ganhou Eu fiquei com 2 mil de tiro Para vocês verem A batalha Vamos lá O que é Eu quero A batalha O que é O que é Eu quero Eu vou Ficar Eu acho que eu sou o maior de essa partida, velho. Porque são três... São três jogos em um. Meu Deus do céu. Isso é pelo conteúdo, pra vocês verem como... Eu não me importo com vocês. Me importo baixo. Parando. Ah, um pastel, velho. Eu só preciso dessa coisa, um pastel. Tá. Parece, parece aqui. Bora, 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 bora. Ah, pinta aquilo ali, é bom. Ah, é grátis para todos. Eu odeio grátis para todos. Eu não odeio, eu gosto. Mas grátis para todos os meus chatinhos. Vai, pinta aquilo ali. Aquilo ali é bom. Ah, deixa pra lá. Ó, muita rolazãozinha ali. Se a gente pintar isso aqui, a gente ganha mais pontos. Tá vendo? Eu ganhei mais pontos? É. Meu mouse tá parado, porque eu controlo com o botão esquerdo do mouse. E WSD. Eu não sei porque se chama WSD. Podia ser WSDA. Porque WSDA. Entendeu? Então W, o S e o D. Será que eu vou ficar ali? Ah, não sei. Eu acho que essa é só precisa, mas não. Pô. Meu amor, dá pra lá. Bora lá? Bora lá, bora lá. Rápido, rápido. Vamos pintar o que posso. Meu Deus, meu time tá ganhando. Velho. Eu acho que eu vou ganhar em segundo. Eu acho que eu vou ficar em segundo. Na real, eu acho que eu vou ficar em segundo. Eu tô também pintando no rosto, no verde. Ó, bora ver quem ganhou. Ó, bora ver quem ganhou. Ó, fiquei em terceiro lugar. Boa. Gostei. E eu tô em terceiro. E eu tô em terceiro. Boa. Boa. Bora sair do meu. Agora vai ser o jogo. Agora vai ser o jogo. Pode entrar aqui o microfone. Então pode dar ruído. Ah. Quer saber? Vai ser time trial. Bom. Time trial é legal. Quase time trial. Time trial é legal. Jogo de parco. E eu já passei várias vezes time trial. Mas não competi o jogo inteiro. E nem os meus amigos competam o jogo inteiro. E nem os meus amigos competam o jogo inteiro. Eu sou bom em tram trial. Já tenho duas halls. Duas halls. Bora lá. Fazer um paricozinho. Mas é assim, gente. Eu quero mostrar esse easter egg ali ó. Tá vendo? Cê tá com eles transparentes? Ok. Aquilo ali é easter egg. Pra você ganhar. A hall. Uma hall que tá lá. Cês tão vendo aquela hall que assim? É. É. É aquilo ali que você ganha. É só você tocar. E depois tocar aqui ó. Aí você volta pro Enes. E pronto. Prontinho. Se você passar esse parco. Você também vai ganhar. A hall branca. Tá? Agora sim. Eu nunca passei nos towers. Assim. Eu nunca passei nos towers. Esse aí ó. Dificult towers. Ó. Assim. Eu nunca passei nesse. Nesse. Aí. Porque. É. Impossível. Passar. É muito. Difícil. Eu não consegui passar fora de câmera. Por isso que eu não tenho a hall. Porque. Olha que a gente precisa pular velho. A gente precisa pular. Dali até aqui ó. A gente precisa pular isso. E é muito impossível velho. É muito impossível velho. Não é real. É esse cara mais pronto que eu não procurro. Eu nem sei se meu amigo Leo quer ver. Qual o trono. Vai conseguir passar fora de câmera. É. 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 E eu ainda caí, é muito difícil roxo, eu tive problemas no verde e no amarelo, o roxo é quase impossível, mas se eu ganhar o azul quando terminar o roxo, vai ser muito sacanagem, que eu não vou conseguir passar. Eu quero a rola azul, eu quero a rola azul, tem que pular ali, aí, ah não, ali eu entendi o que é pra fazer, gente, ali naquela parte você precisa pular um pouquinho antes. É muito difícil, vai, ah, limite. É difícil pra caramba. Meu Deus, é muito difícil isso aí. Já é difícil essa parte, imagine pra mais pra cima. Tá vendo, aquele hobby, o amarelo do começo, eu duvido alguém ruim no parkour, no Roblox, conseguir passar. Eu duvido, duvido. Tem uma parte ali. É, é impossível alguém ruim no parkour passar. É impossível. Impossível. Na real, eu não sei o que fez. Eu vou dizer que é impossível, porque é quase impossível a minha vida de nós. E, gente, comenta se eu tenho voz de criança, adolescente ou adulto. Vai, por favor. Eu quero saber. Eu tenho voz de adolescente, criança ou adulto? Comentem aí. Eu vou respeitar todas as opiniões. Eu sou uma pessoa humilde, velho. Eu sou humilde. Porque eu sou uma criança. Mas eu, mas... Muita gente vai falar que eu tenho voz de adolescente. Tem gente que vai falar que eu tenho voz de adulto. Tem gente que vai falar que eu tenho voz de criança. As pessoas têm opiniões delas, né? Eu quero saber a sua opinião. E nesse vídeo eu vou ler os comentários. É o primeiro vídeo que eu leio os comentários na minha vida. Mas não mandem muito, por favor. Por favor, se vocês mandarem... Ah, tá. Pronto, saí. Finalmente. É muito difícil. Agora... Meu Deus. Calma. Ô, gente. Ah, o Okim Progresso. Que chato. A vermelho... A vermelho... Meu Deus. Meu Deus. É muito difícil. Não dá pra sair nem, velho. Não dá, não. Vai. Aff. É muito difícil. Meu Deus. Até o vermelho da lisa do treco é mais difícil. É mais fácil? Nossa. Deixa eu ver aqui. Ah, bora voltar aqui. É, gente. Bora ir no amarelo. Gente, o amarelo é o desafio que eu mandei pra vocês passarem esse amarelo daqui, ó. Quem conseguir passar e muito ruim de parkour, eu vou dar zero rubux. Na verdade, eu vou dar um coraçãozinho no comentário, tá? Eu vou dar um parabéns ou alguma coisa assim. Agora é voltando, gente. Agora eu vou voltar. Se eu não conseguir voltar... Ah, não. Não consigo, não. Mas, gente, assim. Agora o vermelho. O vermelho... O outro desafio pra gente... É... Pior ainda passar. Eu duvido passar. E é passar inteiro, doido. Passar inteiro. Sem cair. Nenhuma vez. Sem cair. Sem cair, não. Vai receber o zero rubux que eu vou dar. Na verdade, não vai receber a coisa que eu vou dar aí nos comentários que vocês vão ver. Ó, recorde. Fui melhor do que o amarelo. Aham. Vamos ver. Ó. Bora ir nesse que esse aqui é legal. Bem legal. Ó, a ordem é essa. Esses dois, esses dois. Não é aí, não. Não é. Vai lá. Aqui, aqui. É aqui. Aí. É no outro da frente, gente. Era no outro da frente. Meu Deus do céu. Tô tentando passar... É... Lembrando, gente. Vocês tem ideia como eu tenho a cabeça dura. Você pula pra frente. Não é pra ir, não, velho. Era o que tá em cima daquele. E aí? Aí? Não. O que tava em cima daquele. Meu Deus. O que tava em cima daquele, velho. O que vocês querem, eu não sou. Eu tô morrendo aí, velho. Aí. Não, não, não. Pra o outro lado. Meu Deus do céu. Aí. Daqui a pouco eu vou usar a câmera, velho. Não tá dando, não. Aí. Aí. Ó. Não, 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 não. Meu Deus, velho. Eu sou muito bochinha. Aí. Ó. Não. Aí. Não é pra frente. Meu Deus do céu. Parece que eu fiz o Nidunité. Pra frente. Não é meu. Burro. Engraçar. Eu já falo com você mesmo. Vai. Passa logo. Cabeçudo que eu sou. Aê. Não é pra frente, tu. Ó. Vai ser sacanagem se eu errar de novo, né, velho. Aham. Aham. O que tá da sua frente, não era. Era pra você ter pulado um pouquinho mais. Ronaldo. Dois pra frente, velho. Agora eu tô errando no primeiro. O que convocou, velho. Meu Deus do céu. Pula pra frente. Agora pula. Calma. Aê. Comecei a usar a câmera. Finalmente. Passa. Muito porrinho. Deu. Deu. Passa. Passa. É só pra frente. É pra onde a sua cabeça tá apontando, velho. É pra onde a sua cabeça tá apontando. Meu Deus do céu. Tô aí muito burro. Aê. Finalmente passei. Meu Deus do céu. Pra vocês verem que é bom. Ui. Bora lá. Find the button. Vou dizer todos os botões pra vocês, ó. Tá. Esses são as skins do botão. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Não. Não é esse não. Não é esse não. É na outra mesa. Eu sou muito burro, velho. É na outra mesa. Né essa não, burrinho. É pra outra que o cara sumiu. Meu Deus do céu. É pra outra que o cara sumiu, velho. Ó. Ó o botão. É imenso. Ah, isso aí ninguém consegue passar, não. É no outro trilho. Ó. Aí, ó. Pra aquele ali, ó. Pra aquele trenzinho. É pro trenzinho. Ele não me seguir, velho. Vai perder. Aê. Deu, deu, deu. Pronto, pronto. Todo mundo vai aparecer. É, pronto. É no outro castelinho. É naquele castelinho ali e acaba. Na verdade, eu não sei se acabar, não. Ele não acaba, não. Ainda tem o último que é lá. Aqui, ó. O último é o botão, botão. Pronto. Isso aí, você ganha o emblem e tudo. Pronto, gente. Agora. Bora e não esteja. É difícil, não é muito. Mas é meio chatezinho de passar. Quando eu tô gravando, tudo acontece. Meu Deus, deu. Ó. 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 De primeira, doido. Tá doido? Ó. Ó. Eu vou passar muito de primeira aí, tá vendo? Eu vou passar muito de primeira. Na real. Gente, eu vou passar muito de primeira. Muito mesmo. Aí não tem que fazer aquele corta-caminho. Por favor, senão eu tenho... Eita, essa fase é meio chatinha. Porque é botãozinho. Botãozinho. Bloquinho não é bom, gente. Bloquinho não é bom. Bloquinho não é bom. Vou ver se você vai achar essa parte um pouquinho. Fica muito difícil. Eu consegui passar na sorte. Ah, não. Adei demais. Que chato. É chato essa barulha, loquinha. Que o tamanhozinho do bloco. Com o parcozinho que você passa. Aí, olha. Aí você já pode pular pra lá, entendeu? Pronto. Sem medo. Não pula pra ali embaixo. Você tem que pular ali em cima, entendeu? Mas se você não souber fazer esse pulo aí, ó. É só você pular direto pra cima. Senão você vai pra aquele outro bloco. E pula de novo. Até conseguir. E pra você treinar, é só você ir no portal branco, tá? É só você ir no portal branco que você vai conseguir treinar a paracura. Aí, aí, aí. Pula aí. Você tem que pular um pouco antes do treco chegar, entendeu? Você viu que eu cheguei bem pertinho? Porque o treco é veloz, viu? Tá vendo que o treco é veloz? Esse eu vou passar de primeiríssima. De primeiríssima. Esse aí, ó. Esse eu vou passar de primeiríssima. Também não fica muito embaixo, senão você tem mais chance de morrer. Mas calma, eu sou melhor no parkour, né? Eu vou passar melhor. Pronto. Esse aqui, rapaz. É mais difícil do que o bloquinho. Que você tem que fazer alguma coisa. Que você consiga fazer um treco. Que não dá muito certo, não. Tem que chegar bem na pontinha e pular ali. Mas você tem que chegar... Ó. Não é assim. Você tem que virar a sua câmera. Pra o lado que tem o limbo. E depois virar pra lá. Entendeu? Ali naquele bloquinho é só você pular direto, tá? Você pula nele e pronto. Você pula nele e não fique parado. Você pula já. Entendeu? Dá três pulos direto. Senão, vai dar ruim. Ah, meu Deus. Dá uma raivinha quando você não consegue, velho. Isso aí é... É dificinho mesmo. Mas supera, velho. Supera. Supera, velho. A grossura dessa coisa... É inimaginável. Ó, um Vulto aí, velho. Vulto me puxou. Entendeu? Vulto me puxou. Ó, agora que eu consigo... Ah, não. Vulto de novo, velho. Eu não gosto do Vulto, porque ele me puxa. Ele é um quadrado cinza, gente. O Vulto é um quadrado cinza. Você vai ver se quadrado cinza... Sai do jogo e entra em outro jogo. Ou em outro serve é do jogo que eu ser viciado. Vai... Deu, finalmente. Aqui, ó, você pula direto. Entendeu? É assim, senão você não consegue passar. Tá vendo? Isso aqui nunca seja enganado, porque é muito fácil, velho. Pronto. Esse aqui eu só vou parar... E jogar o último jogo da nossa espécie. Nosso vídeo. Finalmente, né? Se o vídeo é bom, ó. Se o vídeo é bom, ó. Eu só assisto até o final pra você ver minhas reclamações. Que é muito engraçado. Quando eu narro, velho, é muito engraçado. Que eu posso fazer outras coisas mais legais ainda. É a mesma grossura do outro, mas não é tão expandido. Por isso que é mais fácil. Porque não é tão expandido, entendeu? Então fica mais fácil. Aí você pula nos três bloquinhos. Mas aí é muito difícil. Gente, esse... Isso aí é muito difícil, velho. Não dá pra passar isso, velho. Não dá bem. É muito difícil esse. Vou parar. Ae, finalmente passei naquela parte. Ae. Pula no bloquinho. Pula no outro bloquinho. E no outro a gente morre. Não. Aí você já pula direto pro treco, tá, gente? Senão você vai morrer. E eu me esqueci de eu sou. E então eu morri, ó. Bora lá, velho. Bota pro olhar su... É de ontem. Não é de ontem de ontem. Ah, não. É de ontem mesmo. Ah, não. É de ontem de ontem. Ah, é de ontem mesmo. Vai logo. Sai do jogo. Sai. Eu sei que sou eu, mas sai do jogo logo. Meu Deus. Esse aqui é o vídeo. Eu quero que ele saia do jogo. Mas no vídeo eu quero que ele acabe também. São três jogos e um vídeo. Ó. Quando eu desativar o shift lá é porque eu vou sair de jogo. E agora eu acho. Se eu morrer eu vou... Bora. 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 Você não vai conseguir não. Finalmente. Agora eu vou continuar, velho. Eu vou continuar um pouquinho, mas... Eu quero ver como é que eu vou no parqueiro. E eu morro aí porque eu vou me atrasando. Aí. 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 Meu Deus. Isso aí é muito difícil, gente. Isso aí. É. Muito difícil. Bora. Bora. Ó o tamanho do bloco. Menor que os outros. Aí eu sempre pulo direto, tá? Nossa. Eu não posso. Ah, não deu. Era pra eu ter andado mais. Nossa. Se eu durar o bloco, não andar muito. Quando eu desativar o shift lá é porque eu vou acabar. Deixa eu jogar isso. Desativar o shift lá logo, velho. Desativa. Aí. Passei. Essa fase eu vou passar, velho. Eu vou passar essa fase. Ah, que eu vou. Passei. Pum. Essa fase aí é difícil, velho. Eu não tenho essa habilidade pra passar e sair tranquilamente, não. Gente, agora sim que eu saio de jogo. É. Aí. 35 segundos. Se eu ouvir tá 35 segundos. Pode continuar mais meia aula. O muro paredão. É o paredão. O paredão. O paredão. O paredão que quer te matar. Chucumba. O que o paredão diz. Pra você. Quando ele fica sangrado. Quando o botãozinho é apertado. O paredão fica sangadinho, velho. Eu já passei o paredão. Então não vai precisar muita coisa, não. Daqui a pouco o vídeo vai acabar. O paredão. O paredão. O paredão. Um vídeo e uma hora. São dois vídeos. Em um. Na verdade são. São quatro jogos. O paredão. I made fire. I'm making fire. I'm making fire. I'm making fire. As luzes não podem apagar, se as luzes apagarem, eu vou sucumbir. Vamos correr muito rápido, muito rápido, muito. Vamos correr? Muito, mas muito, mas muito, rapidão. A parede está mal feliz, vai ser muito sacana se a parede ficar super cura. Esse é o código aí. O código sempre vai estar aí e sempre vai mudar. Quando você quiser, ele muda, velho. Quando você quiser, o código muda. Bora lá, velho, bora lá, bora lá, bora esperar o paredão passar. Bora esperar o paredão passar, pode esperar o paredão passar, pra gente passar. Passou, bora, bora, bora! Olha a cara do paredão! Cara de... Pim! Olha a cara do paredão! Meu Deus, é impossível! É impossível mesmo, gente! É impossível! É impossível, uau! Porque a porta... Tá lá no fundo, velho! Não dá pra chegar na porta! Tá! Eu vou morrer! Morre! Não dá pra nem fazer o primeiro pulo nesse obje, gente! Que é mais pronto no parkour vai conseguir passar! Porque é muito difícil! O que é? O que eu vou ser ganhando? Winners! Eu já consegui Para você conseguir passar, gente A parede precisa ficar vermelha Para você conseguir passar Então espera a parede ficar vermelha Para você passar e dar o código Espera a parede ficar vermelha Ah não, a minha amiga não ainda Espera a parede ficar vermelhona Quando a parede ficar vermelha É quando você precisa ir É 0405 Agora, né, pode mudar quando você muda de server Esse código Então, aí Agora você vai Vai para o código Na velocidade da luz Velocidade mais rápida que você puder Você vai no código Aí você digita o código Que estava ali 0 4 0 5 Deu Agora o segundo código eu não sei Aí eu tento digitar aí 0 4 0 5 Mas é 0 4 0 1 Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Coloque Folo Ok O O O O O O O O Tchau.